Se eu descobrisse o Brasil, não seria na Bahia Ao Pará e ao Pernambuco, o meu ponho não veria de navio Mas na garupa de um sonho, desceria no sul de Minas Na Baixada Santista, passando pelo Planalto E aportando no Sertão, e aportando no Sertão Sem entradas e sem bandeiras, seguia por litoral Sem fundar capitanias E lançaria no mar, a pedra fundamental Da preguiça tropical, sem riqueza ou carnaval Só o barulho da rede, na sombra dos coqueirais Na sombra dos coqueirais E depois da descoberta, beberia mil cervejas Tomaria um sorrisal Ah, meu bem, meu bem, meu bem Se eu descobrisse o Brasil, não contava pra ninguém Eu não dizia pra ninguém Ah, não contava pra ninguém Eu não dizia pra ninguém Ah, não contava pra ninguém Tímido, 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 tímido Taors, teatro, tímido, 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 tímido A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu descobrisse o Brasil Não seria na Bahia Ao Pará e ao Pernambuco O meu ponho Não veria de navio Mas na garupa de um sonho Desceria no sul de Minas Na Baixada Santista Passando pelo Planalto E aportando no Sertão E aportando no Sertão Sem entradas e sem bandeiras